A jovem Passa logo! Passa logo! Alô, aqui é o câmbio Tem mais gente do que vocês me passaram Acho que não vai ter espaço pra todo mundo aqui Ei, você! Parado! Talvez eu precise de mais reforços Escanoro chegou na festa Escanoro irá entrar Ok, parado aí O que disse? Preciso ver se você tá na lista. Espera aí. Escanor não precisa estar em lista. Ele vai aonde ele quiser. É. Escanor tá na lista? Tá, pode passar. Como imaginado, Escanor sempre está na lista. Menino, bota essa música aí pra rebolar a raba logo. Será que dá pra ter paciência? Gente, que nervosinho. Hum, digo eu. Hum, digo eu. Orochimaru, seu lunático! O que você tava pensando quando você trouxe Minato? Tu não sabe que fui eu que matei ele! Oxi, não foi a raposa de nove rabos? É a que eu invoquei! Tá mentindo, Cebol. Tu não tem essa marra toda, não. Itachi pode comemorar. Eu não vou matar ele, meu raposa! Isso é pobre, maldita, cabra! Aí, consegui! Hum, eu vou te... Oh, depois eu te mato. Essa música aqui é muito boa, meu irmão. Oh, 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 oh. Quero ver todo mundo indo até o chão! Oh, 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 oh. O que é isso? O que? Ah, como pude me esquecer. Só duas maneiras de despertar-me. Engolindo meus dedos ou tomando um corote. Sucuna? Isso, bucha! Finalmente, eu tô livre! Onde é que tomei o gome, hein? Parece que as leis desde a era Rei An só podemos tirar a camisa na frente dele. E ele não veio, ficou em casa jogando. Ô, seu filho da puta, como é que eu posso te gancar? Tu fica avançado o tempo todo, porra! Ah, o boteleno é sempre dois retardados, como é que pode, velho? Chamada de vida não para. Alô? Oi, Megumi, tudo bem? Sucuna? Eu te liguei só pra uma coisa, olha só. Fiquei sem camisa! Filho da puta! Coxinha, roladinho de patapá, gosto, leva pra casa. Bolinho de presunto, ah, eu adoro! Que é isso? Tá louvando comida, seu ladrão? O mundo é dos esperto, filhão. Eu vou é garantir minha janta e o café da manhã. E, ok, um almoço pra mais tarde. Que safado! Olha aqui, zurro! Ajuda aí! Ih, tá achando que eu sou o segurança da festa, é? Ué, tu veio aqui pra quê, então? Na real, eu... Eu, 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 eu me perdi, eu vim parar aqui. Eu achava que eu era o burro da festa. Você é o burro da festa. Ah, é? É. Pois saiba que quem tá falando com o burro da festa é você! Tô começando a achar que esse bicho é o Luffy disfarçado. Ô burrice, meu Deus! Vira, 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 vira! Aí, eu só queria avisar que eu tô ganhando, viu? Mentiroso do carai! Eu sou o cara bem demais sóbrio que tu! Porra nenhuma! Mas fala aí, rapaziada! Não é o que eu tomo mais sóbrio! Caralho, os montes de furetos do teu xeringue, tá girando tudo aí, ó. Tu tá chapado de pinga, rapá. Qual é o fantasma perigoso do Xuxi-ra? Ah, é? Então eu vou invocar um cometa pra todo mundo virar fantasma nessa porra aqui também. Pois é, sensei. Foi isso que aconteceu, cara. Por isso que eu fiquei magoado, entendeu? Não, mas diálogo zero também, né? Vim falar comigo, na moral, que é bom nada, né? Vai atacar a vila. Não, tudo bem. Eu assumo que essa parte específica eu errei. Mas tu também, né, sensei? Por que tu não salvou a gente? Ninja mais rápido do mundo e não chegou a tempo. Enfim, a hipoglicemia, né? Mas bem, cada um errou. Pois é, erraram mais que os outros, né? Mas de resto, eu tava com a razão. Eu tava. Tá, mas por que você atacou a vila mesmo, hein? Precisava? Ué? A tia Cuxina tava parindo. O selo do nove rabo tava mais fraco que nunca. Tu tava entrando em pânico por ser pai. Tinha melhor momento pra capturar o nove rabo? Ah. É, sensei. O conceito de estratégia, em grego, estrategia. Em latim, estratégia. Em alemão? Aprendi com o senhor, pô. Mas isso é passado. O que importa é o presente, pô. O que importa é o que a gente conversou. E nossa, tirei tudo do peito. Nossa, tô me sentindo leve. Pô, que bom, Bito. Mas é... Tu só conversa... Ou tu bebe também, assim? Oxe, como assim? Eu fui o que mais bebeu aqui? E esse copo vazio aí? Ué, é porque eu já bebe? E eu não vi, não aconteceu. Irmão! Três, dois, um, vai! Se vomitar, é fã do Tobirama, hein? Quê? Já tô sóbrio. Então bebi mais. Puta que p***! Bem que falaram que o beijo dos Uchihas é... Uma ilusão do céu. Ai, Mizuka, que a senhora é uma safadinha, né? Claro, lindo. Daqui a pouco a gente vai tá caçando vocês até a morte quando a festa acabar. Tem que aproveitar, né? Pois é. Enfim, que tal a gente beber um vinho? Pode pegar pra nós? Viam lá no freezer. Ah, tá... Tá bom, eu vou lá. É, quer saber? Tô nem aí. Vou aproveitar mesmo. Ela tá certa. Cadê, cadê? Vinho, vinho... Ah, aqui. Ah, ahn? Ahn, o amigo, eu já peguei esse vinho. Ah, foi? Me desculpe, mas na minha perspectiva, eu peguei esse vinho primeiro. Eu tenho certeza que não. Afinal, né? Sharingan. Vi bem que fui eu. Mas, de qualquer forma, pega outra coisa aí, irmão. Tô precisando especificamente desse vinho. Puxa vida, que coincidência. Eu também tava querendo especificamente esse vinho. É que sabe, eu não bebo essas porcarias de mendigos. Eu não bebi nada desde que cheguei. Então eu vou ficar com o vinho, tá? Obrigado. Amigo, amigo... Não vamos causar confusão. Você não vai querer brincar comigo. Ah, é mesmo? Agora eu quero brincar com você. Ser inferior. Hum, tá. Eu avisei. Você caiu do meu ginjutsu. Mas... O quê? Você vai ficar aí por alguns dias, beleza? Agradeça que da última vez deixei o cara aí por anos. Tchau. Ok, eu agradeço. Pelo vinho. Ah! Não pode ser! O quê? Como planejado. Ilusão? Ah, eu sei um pouco sobre isso. Talvez alguns milênios que eu uso minhas Ampacto. Boa crucificação pra você. Agora me deixe sentir... O cheiro desse vinho. Mas... Que merda! Já pensei em tudo. Sobrepon a ilusão é a coisa mais básica dos ultimas. Vamos que eu não posso deixar a meia esperando. O quê? Uma cueca? A sua cueca. Como planejado. Hum? Ah! 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 Falso.